Boa tarde a você que nos assiste. Estamos aqui diretamente do 16º Congresso Brasileiro de Controle de Infecção com a doutora Kazuko. A doutora Kazuko é quem coordena os cursos de CME junto com o professor Antônio Tadeu. E para nós, doutora, é uma honra ter a senhora na nossa tenda, onde tem a imagem dela, pessoal, lá atrás, ó, tá vendo? Junto com o Tadeu. Então eu tô com a Kazuko real e tô com a Kazuko ali na imagem. A doutora Kazuko, que é professora titular da USP, né, é um ícone sobre o CME no Brasil e também com referência internacional. Ela vai falar um pouco pra nós sobre o tema que ela vai estar palestrando logo mais. Boa tarde a todos. Obrigada pelas suas palavras, menos quando você fala internacional. Mas é. E hoje eu vou falar sobre controle de qualidade em desinfecção. E desinfecção é muito complexo, né? É muito complexo porque entra uma diversidade muito grande de materiais e nós temos dois métodos, desinfecção química, desinfecção térmica. Cada um exige um controle diferenciado, ou seja, muito detalhe pra abordar hoje. Quem quiser saber detalhes bem discutidos, faça o curso MBA em central de material. Muito bem, é o recado que ela deixa, né? Hoje ela vai dar uma palestra, mas vai ser algo mais rápido. Mas quem quiser detalhes, quem quiser se aperfeiçoar e ainda ter a titulação MBA, faz o curso da doutora Kazuko junto com o professor Tadeu. Doutora, a gente está comemorando 15 anos de liderança, são 15 anos de curso pelo Brasil. E o que a senhora deseja pra nós como mensagem de feliz aniversário? Olha, primeiro eu queria parabenizar, sabe? A iniciativa empreendedora do Tadeu, que começou em 2002, não é isso? Foi em 2002, né? Foi em 2003. 2003, né? Com uma gana, com uma crença e sempre crescendo. O que eu desejo é que não termine nunca. Que sempre continue qualificando cada vez mais profissionais de uma forma séria, competente, como ele tem feito. E agora ele dá toda a força pra acontecer o mesmo caminho, pra central de material. Eu admiro demais, sempre manifestei essa minha admiração pelo Tadeu. Por esse espírito empreendedor e de missão. E ele merece todo o sucesso, né? É isso aí. Muito obrigada, doutora Kazuko. Logo mais às 15 horas, palestrando aí pra você. E você que nos acompanha a qualquer momento, nós voltamos com uma tomada ao vivo, diretamente pra você. Um bom congresso e vamos lá.